Quatro horas por dia, ao vivo, cinco dias por semana, durante 15 anos. Kátia Fonseca, apresentadora do programa Mulheres, é uma pessoa incrível não só por causa desses números, mas pelo jeito que ela pensa, que ela trabalha, fora o jogo de cintura que só ela tem. A do pintinho foi de lascar, minha amiga. Minha zentureza, viu? Esqueça o pintinho aí, ó. Vem que a gente falou que a gente daqui a pouco vai fazer uma palco. Peraí, gente, não peço. Eu peço. Põe ele pra cá. Ai, que bonitinho. De com... Peraí, Tia, se você for fazer isso, você vai assustar. Ah, meu Deus. Ah, viu só? Tem que ser ligeiro pra céu. Tem coisas que acontecem que são imprevisíveis. Outras, a gente já tem mais prática, a gente olha e sabe, isso vai dar errado. Porque já deu errado. Umas vezes, você fala assim, vai repetir o erro. E a do pintinho foi bem assim. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Eu acho que isso sempre foi o principal. Então, eu curto isso. Então, se é um assunto que eu não conheço, eu acho que eu fico fazendo as perguntas como, às vezes, de casa. E falo, ai, que inferno, não pergunto tal coisa. Então, vou eu procurar na internet. Então, eu curto isso. Eu acho que esse é um estilo de programa, de variedades, que eu gosto muito de fazer. Uá, não precisa de nada aqui, né? Não, não. Isso é econômico. Até foi assim... Oxe, maravilhoso. Bom que depois pra arrumar a cozinha é fácil. Então, leite, opa, açúcar. Calma, calma. Ainda bem que ela pulou. A manteiga ia se suicidar. Ainda bem que ela se suicidou na panela, que ela pegou bem no que ficou aqui. Eu sempre fui mais desencanada nesse sentido de não ficar presa a um texto, não ficar presa a ficha. Eu acho que uma pré-pauta bem feita te dá uma tranquilidade muito grande. Mas você também tem que ir atrás de complementar a sua pré-pauta. Então, eu faço isso. É um assunto que eu não domino e tem várias políticas. Puxa, acontece tanta coisa. Como você vai falar que você está sempre ciente do assunto? Então, antes de entrar... Um dia antes, eu recebo pré-pauta, eu já dou uma outra pesquisada. Antes de entrar no ar, eu ainda vejo o Twitter, vejo um monte de sites, se aconteceu mais alguma coisa. Então, eu acho que esse preparo é o tempo de profissão que te dá. Eles sabem que eu encho o saco da produção. Ah, essa pauta não está bem feita. Ah, falta informação. Ah, ficha, não está certo. Falta não sei o quê. Porque eu acho, eu tenho certeza, eu tenho obrigação de dar continuidade ao trabalho que eles fizeram. Porque senão é muito injusto falar assim, ah, esse assunto já falou? Eu já falei várias vezes. 23 anos fazendo esse tipo de programa, é difícil um assunto que você nunca tenha abordado. Sempre tem complementos. Mas eu tenho que respeitar o trabalho, a ideia inicial lá de trás. Tem gente que sobe no hoverboard e faz, e acha que está nadando. Faz assim, ó, para fazer o que podemos andar. É que a gente acha que a mão vai ajudar, né? Mas a mão não ajuda, não é a mão nem o corpo, é só o pé. Principalmente durante o programa, você tem que estar atento a tudo que acontece ao seu redor. Então, você vê, eu estava falando contigo, aí eu falei, ó, afasta isso em frente da câmera. Porque um vai ajudando a outra, é uma engrenagem que tem que funcionar certinho. Então não adianta eu pensar, eu vou sentar aqui e vou fazer o meu. Eu sou o master e o resto é sequencial. Não, trabalho em equipe. Se você ver o movimento que a gente tem aqui durante o programa, com a equipe técnica é igual. Não adianta eu sair correndo. Se eu vejo que o cabo MEI não está na câmera, eu não vou correr. Eu paro, eu espero, eu falo, ai, você viu que lindo o prato? Quando a pessoa vem, todo mundo corre rápido para o lado de lá para a gente ganhar tempo. Então eu curto isso. Ver o quanto que é legal você depender de todo mundo, porque a gente depende de todo mundo. E é isso que faz o sucesso de todo mundo. Eu não me canso, não. Tem gente que fala assim, você não sai cansada? Eu falo, não. Não sai daqui, eu vou para a academia, gravo canal do YouTube. Não me canso, não. Porque antes eu assistia Pantera Cor de Rosa, que eu era fanata. Eu lembro que eu era pequenininha e eu subia no sofá comendo pão de mel. Ative até hoje, eu sou tarada por pão de mel. E eu lembro que eu era pequena, eu não conseguia subir no sofá. Então eu me esticava as pernas assim para subir no sofá e melava todo o sofá de pão de mel. A gente pode fazer depois um vídeo desses de desenhos antigos. Bom, legal. Nem sabia do YouTube. Sabia, mas assim, não era uma coisa que eu me aprofundasse. Quando eu vi, eu falei, gente, aqui cabe fazer tudo. O que eu quiser fazer, o que eu não cabe lá. E tem tanta coisa que eu acho legal que a gente podia fazer, mas... Não rola na televisão. Era uma vez... Não, é uma palavra só. É só uma palavra? Ah, tá. Era uma... Porra, é brincadeira, cara. Muitos que me seguem no canal, vêm aqui do programa. Mas o que eu acho mais legal é que a gente também tem um público muito grande, que é um público que não me assiste na TV, que nem me conhecia da TV. E eu falo, nossa, essa tia é louca. Quem é essa tia louca? E depois eles vão saber que a tia louca tem um programa de TV. Então, eu aprendi, foi difícil pra mim também. Eu tive que me desconstruir, porque na TV você explica mais. É arte de você envolver. E no YouTube é arte de você sintetizar. Penei bastante. Ainda hoje, na hora eu falo assim, nossa, eu fui falar tanto desse jeito. E eu hoje gosto de sertanejo, na manhã eu gosto de rock, então eu sou uma pessoa bem... Não digo volúvel, mas versátil. Não tem nada que eu fale, isso daqui eu não faria. Quer dizer, uma coisa ou outra. Mas a maior parte das coisas não, né?